Olá, eu vou mostrar para vocês um pouco de como fazer lógica proposicional usando L-Shift. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar aqui a minha tela, fazer o seguinte, MixNewPropositionalLogic. Ele vai criar um projeto. Eu tentei gravar esse vídeo aqui fazendo pausas nos momentos mais lentos, mas não deu muito certo. Então, vai ficar um pouco lento, talvez. Vem que algumas coisas que estavam sendo instaladas, eu acho que já foram instaladas. Então, eu criei um projeto, PropositionalLogic, estou abrindo o Visual Studio Code. E eu vou... isso aqui... jóia. Então, ele já vem com algumas coisas aqui que eu vou apagar, vou apagar esses testes, vou apagar tudo que está aqui, porque eu vou tentar usar TDD. E, para isso, eu vou criar um folder chamado Fórmula. PropositionalLogic. E aqui, eu vou criar... não, acho que eu vou criar o nome desse folder. Vai ser PropositionalLogic. Dentro desse folder, eu vou criar um arquivo chamado Fórmula.Test.exs. Então, um arquivo de teste no LX, tem que sempre terminar com EXS. Então, o nome dele vai ser Fórmula.Teste. Ele vai estar dentro de PropositionalLogic. Eu vou ter um Allias. para a classe... para a classe, não, para o módulo que eu vou criar, Fórmula. E o meu teste vai criar uma nova fórmula. E o que é que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou fazer Fórmula.Neal. E eu vou dizer que é igual a zero, só para poder criar aqui. Aqui, eu tenho que criar novamente um folder. PropositionalLogic. Dentro desse folder. Ah, antes, deixa eu rodar os testes aqui. MixTest. É para falhar. Se não falhar, tem alguma coisa muito estranha. Demora um pouquinho. Compilar, rodar o teste. Falhou. Ok. Então, aqui, dentro desse folder, eu vou criar o arquivo. Agora sim. Fórmula.X. O que é que é a Fórmula.X? É um DefModule.PropositionalLogic.Fórmula. Do... Então, eu vou definir... Opa! Aqui, eu defino um método new que retorna zero. Vamos rodar o teste para ver se passa nesse teste. Se não passar, aí é estranho, quer dizer que eu fiz alguma coisa errada. Passou no teste. Mas, obviamente, uma fórmula não pode ser um número. Então, para isso, eu vou criar uma estrutura. O que é que vai ser essa estrutura? Vai ter um Symbol. Vai ter... Eu realmente não lembro tudo que eu posso fazer com o Structs em LX. Então, eu vou abrir uma nova guia aqui. Trazendo aqui para vocês verem. Só ver se está aparecendo direitinho na tela, tá? Então... Como é que eu faço um DefStruct em LX? A primeira coisa que veio foi da própria página do... Da linguagem, no Getting Started. Aqui, é só um nome e uma idade ali. Já, então... Eu vou dizer que... Eu preciso, nesse método... Nessa função new, receber um átomo. Por isso que eu só aceito o átomo. E... Eu realmente não lembro como é que a gente faz aqui. Como é que eu crio? Eu acho que é assim. Percento, Struct. E aqui eu coloco que o Symbol é o Symbol. Eu vou chamar de eSymbol, para diferenciar aqui. O que ele está reclamando aqui? E... E ele está reclamando aqui? Destruct. 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 Det Silva. Confirma aqui. aqui de fazer, mas ok, compilar compilou, vou rodar o teste e vai falhar porque agora o new ele espera alguma coisa, ele não tá mais sendo algo que, então, agora o erro vai ser que ele não é zero, isso aqui, ele criou, com esse formula new ele criou uma nova fórmula, se é igual a zero, não, mas é um símbolo, o que é que tem que ser igual? Então, olha, aqui eu tô dizendo que eu vou ter um método que obtenha o símbolo que representa uma fórmula, então eu vou lá, vou definir agora um getSymbol e agora o que eu recebo aqui é uma fórmula, e o que é que eu devo pegar nessa fórmula? Fórmula, ponto, símbolo. Então, vejam que eu fiz um casamento de padrões, falhou, ah, é, tá dizendo que, getSymbol not found, ah, entendi, não, é que eu, eu criei a fórmula, fiz como em orientação objeto, eu chamei o getSymbol, não, eu tenho que passar a fórmula que eu criei pro getSymbol, que é uma função de fórmula, depois eu refatório isso aqui, primeiro eu quero fazer, passar nos testes, passou no teste, né, eu sempre posso vir aqui, formatar esse documento, uma coisa que eu posso fazer é, eu posso pegar, opa, P, aí eu posso fazer, partir do P, aqui, eu crio uma nova fórmula, e dessa nova fórmula, eu pego o símbolo, e eu posso dizer que tudo isso aqui é igual assim, eu tô usando o pipe aqui, só pra dizer, olha, se eu criar uma nova fórmula, parte do P, e depois eu pegar o símbolo, ele vai dizer que o símbolo é P, faz todo sentido, é bem básico, ok, tá funcionando, só que na lógica clássica proposicional, a gente não tem apenas, isso aqui seria uma fórmula atômica, então quando eu passo simplesmente um símbolo, eu tenho uma fórmula atômica, posso fechar já isso aqui, posso fechar isso aqui, mas, eu posso querer também criar uma fórmula, não, eu tenho que ir pro, vou criar agora, uma, a new negated, fórmula negation, ah, não sei como dizer, mas deixa eu explicar primeiro o que é que eu vou fazer, então, eu vou criar uma fórmula, fórmula, se algo assim, fórmula, ponto new, not p, e, o problema é o seguinte, se eu digo que f é isso aqui, é, vamos fazer assim, vamos pensar que eu vou ter um, uma função getConnective, que vai me dizer que para essa fórmula F, que eu crio chamando not p, eu vou ter, o conectivo vai ser not, ok, então, para isso, eu vou ter que criar um, um, esse conectivo, ele tem que ser, lembrei, eu vou corrigir ali o teste, porque eu não quero passar somente p, aqui, eu quero passar, a fórmula p, ela vai ser new p, e a fórmula not p, aí sim, eu vou passar o p, então, isso é importante, uma fórmula, not, uma fórmula, not alguma coisa, é sempre em cima de uma outra fórmula, então, eu não vou chamar ela de F, vou chamar ela de not p, e agora, sim, o meu primeiro teste, só verifica se eu peguei o conectivo certo, certo, olha, essa questão dos conectivos zunários, o que eu posso fazer é, por enquanto, eu vou trabalhar somente com not, e eu posso fazer uma checagem aqui, deixa eu tirar isso aqui, é, não ficou tão legal, porque, deixa eu retornar aqui o zero, porque ele deve estar reclamando disso, é isso, ele está me só reclamando que eu não usei para nada, mas deixa eu só, só testar, que o not p é zero, é, passou, passou, passou porque eu simplesmente eu disse, ó, se eu for criar uma fórmula a partir de um conectivo zunário, ele, ele, ele verifica se esse conectivo zunário está entre os conectivos zunários permitidos, e na verdade, a gente pode ter outros conectivos zunários, é, tem, acho que é possível, mas, quase a gente não usa, então, é o conectivo NOT, o meu problema aqui, é que eu defini que uma fórmula é somente um símbolo, por enquanto, e não é isso que eu quero, isso só vale para fórmulas atômicas, para fórmulas unárias, eu preciso de mais, o que é que eu preciso, eu preciso de um conectivo, pode ser nenhum, vou dizer que o conectivo pode ser NIL, é, eu acho que o problema aqui é que faz mais sentido eu ter um um outro módulo, um outro módulo só, eu posso chegar aqui, eu acho que a refatoração que eu devo fazer aqui, é dizer o seguinte, vamos voltar lá, fazer uma refatoração bem mais pesada, então, esse teste aqui, eu vou chamar ele de Atomic Formula Test, então, isso aqui, eu vou chamar ele de Atomic Formula Test, ele vai usar Atomic Formula, Great Any Atomic Formula, então, Atomic Formula, Atomic Formula, e isso aqui, eu vou deixar comentado, porque eu não quero por enquanto, e isso aqui, eu vou renomear como sendo Atomic Formula, deixa só, eu coloquei aqui, assim, tá certo, então, agora, isso aqui vai ser Atomic Formula, isso aqui, isso aqui, que não é Relativo Atomic Formula, ignoro, símbolo, ignoro, isso aqui, que não é Relativo Atomic Formula, ignoro, vamos ver se rodando os testes passa Mix Test. Ok, então, isso é Fórmula Atômica, agora, o que é que eu vou criar? Composite Fórmula. Composite Fórmula, vou deixar tudo junto, né? Underline Test.exe, agora aqui, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, não, no teste, né? Mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de Atomic Formula, eu chamo de Composite Fórmula Test, mudo aqui, eu vou usar Composite Fórmula, e aí sim, eu vou lá, vou pegar esse teste aqui, que eu não usei, eu vou precisar aqui do Atomic Formula também, deixa eu descomentar, então, P é uma fórmula atômica, e NOTP é uma fórmula composta em que eu passo o NOT e o P. E o que eu quero é que, se eu pedir o conectivo de NOTP, ele retorne NOT, e se eu pedir a fórmula de NOTP, ele retorne P. Ok, vamos rodar o teste, só para ver ele falhar. Ok, passou no teste. Agora, isso aqui tá ok, não tenho o que fazer, isso aqui eu só vou copiar isso aqui para, aí eu ainda não criei, né? Composite Fórmula.exe. DefModule.com.compositeFórmula.exe. Certo. Então, aqui, isso aqui eu vou precisar no Composite Fórmula. Então, isso aqui é simples, não tem mais o que fazer, isso aqui também é simples, formato, não tem mais o que fazer, pronto. E agora é que começa, então eu vou ter os conectivos unários, still new, vou precisar de um defStruct aqui, que vai ter justamente um conectivo, por default a new, e uma fórmula que por default a new. então se eu recebo um conectivo unário, que vai ter que estar em Unary Connectives, eu crio uma nova estrutura, que vai ter como conectivo o Unary Connective que eu recebi, e como fórmula a fórmula que eu recebi. Tendo que essa fórmula vai poder ser tanto uma fórmula atômica, quanto uma outra fórmula composta. Ok. Tudo isso aqui funciona, provavelmente, mas não passa nos testes, porque o teste, ele usa uma coisa aqui muito importante, que é esse, essas duas funções, Get Connective. Então, a função pública, Get Connective, vai receber, uma fórmula, e vai retornar, opa, para o fórmula, o conectivo dessa fórmula, qual é o outro? Eu vou colocar aqui, se fórmula, para dizer que é uma, uma fórmula composta, para dizer, aqui é uma fórmula que pode ser atômica, mas aqui, necessariamente, tem que ser uma fórmula composta. E aqui, vai ser a fórmula dela. Toda fórmula composta, tem dentro dela, uma fórmula, que pode ou não ser atômica. Ok, passou, nos testes, agora, eu não vou chamar de negated, vou chamar de unary aqui. E para terminar este vídeo, que já está ficando com uma boa, vou colocar aqui um, já está com uma boa duração. Vou ter uma fórmula P, uma fórmula Q, e eu vou ter uma fórmula P, entre Q, que vai receber, entre P e Q. Então, ele recebe duas fórmulas. Então, o conectivo, de P entre Q, é int, as fórmulas, e aí eu vou ter, são P e Q. Como é binário, eu acho que eu posso retornar um par aqui. Deixa eu rodar os testes, para ver se passa em tudo. Obviamente não. então, aí agora, eu vou, criar aqui um, binary connective, left fórmula, tem uma ordem, né? Uma é da esquerda, outra é da direita. O binary connective, ele tem que estar dentro do conjunto, binary connect, então, fazer uma lista, né? Eu vou criar uma lista, binary connectives, que tem end, or, implies. só esses por enquanto. Então, quando eu crio uma fórmula, recebendo, left fórmula, right fórmula, e o binary connect está, é um dos permitidos, eu crio um, uma nova fórmula. E, é, agora que eu, que eu vi uma coisa interessante, né? Assim, quando eu tenho uma fórmula, eu posso ter, então, eu não quero que seja, fórmula aqui, eu quero que seja fórmulas. Se for só uma, eu retorno a lista. Então, se for mais de uma, é, aí eu não preciso ter dois, 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 é, eu acho que é melhor que seja uma lista, né? Então, deixa eu mudar o teste aqui. Aqui, ele vai receber isso aqui, e ali no outro teste, ele tem que ser, uma lista contendo p. é, eu não sei se eu, deixa eu formatar esse documento. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho os conectivos unários, conectivos binários. A estrutura, uma fórmula composta, é um conectivo, mais uma lista de subfórmulas. É, talvez um nome melhor aqui, seja, subfórmulas. Então, para isso, eu vou chamar de subfórmulas. Aqui, eu chamo de subfórmulas. Aqui, eu chamo de subfórmulas. E aqui no get, eu vou chamar de subfórmulas também. Faz mais sentido. Então, deixa eu, tem uma ligação ali, mas não é nada super relevante. Então, aqui, ah sim, é get subfórmulas, certo? Então, em vez de get formula, get subfórmulas. Get subfórmulas. Deve ter algum erro, mas eu vou usar o mix test, para ver o que aqui, onde é que está o erro. Não? Passou? Mix format. De novo essa ligação. Ok. É, interessante. É, eu vou ficar por aqui, porque eu já consegui criar uma fórmula atômica, uma fórmula binária, mas eu preciso de mais testes, fazer mais coisas, e eu vou pensar mais um pouco, e no próximo vídeo, eu continuo este exercício. Muito obrigado, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa relacionada a LX, se quiserem fazer algum curso de LX, é só comentar aí na área de comentários do YouTube, que a gente pode ir conversando. Até mais.